Mas afinal, o patrão, ele pode ou não pode descontar o dia de trabalho daquela pessoa que não foi por causa de uma enchente? Você já parou pra pensar nesse assunto aí? As chuvas têm atormentado a cidade de São Paulo, muitas e muitas enchentes. E claro, quando algo assim acontece, muita gente sequer consegue chegar ao trabalho. Pensa comigo, como você vai trabalhar, sendo que não tem como andar de carro, andar de ônibus no meio de um rio? Nesse caso, não é culpa do empregado, né? E surge a questão, pode ou não pode descontar do salário aí, esse dia que o funcionário atrasou ou até não foi por causa de uma enchente? E olha, vou ser direto ao assunto, sim, o patrão pode descontar, afinal, esse tipo de falta não está previsto na CLT. Esse tipo de falta não está previsto no artigo 473 da CLT, que lista todas as hipóteses em que o empregado pode faltar ao trabalho de maneira justificada, sem desconto do patrão. Nesse caso, pra não se perder o dia, o que pode prevalecer é o bom senso. O que eu oriento nesses casos aí? Negociar com o patrão, fazer ali uma compensação, nada que um bom diálogo não possa resolver. E o que você como empregado pode fazer, né? Você pode, por exemplo, tirar uma foto, fazer um vídeo, enfim, provar que você realmente não conseguiu chegar ao trabalho por causa da enchente, né? Porque senão o patrão vai duvidar de você. Uma vez provado e uma vez você tem um bom relacionamento com o seu patrão, aí tem que se tentar buscar o bom senso, um meio termo aí, né? Enfim, você não pode chegar, não foi por culpa sua. E o patrão também não tem obrigação nenhuma de justificar essa falta, mas pode prevalecer o bom senso. Por exemplo, hoje você não veio, mas amanhã você compensa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.